Mais um Episódio do Despertar das Acomonomis, e hoje vamos falar sobre a Netsu Netsu no Mi, a Comunomis da Temperatura Alta do Aquecimento, comida pelo Starlots Oven, que é uma Comunomis que aumenta a temperatura das coisas do corpo, do usuário e também de algumas coisas ao redor. Então, de novo, é uma Comunomis que não é fácil, porque basicamente ele já faz aquilo que a gente acredita que seria o Despertar. Ele transfere, ele aumenta o calor das coisas em volta dele, ele nem precisa tocar no objeto para aumentar a temperatura daquele objeto, daquilo em questão. Então, já dificulta muito, porque ele só de olhar para uma arma, para uma espada que alguém está segurando, essa espada não começa a ficar quente, 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 até ficar em chamas. Então, eu acredito que ele, ao despertar a Netsu Netsu no Mi, ele pode aumentar tudo em volta, tudo em volta dele aumenta a temperatura, não só coisas específicas. Então, ele aumenta tudo em volta toda, mas ele ao tocar, mas ele me disse que ele tocou ali no mar, e já aqueceu o mar, né? Então, ele tocou, não sei se só da presença dele ao redor já fica tudo quente, mas isso aí eu não sei, ele pode fazer, tipo, tá, ele deixou casas e florestas tudo quente, tudo em chamas, é isso. Ele pode se aquecer, ele pode se aquecer, ele pode aquecer as pessoas. Embora ele já faça isso um pouco, né? Com a versão padrão da comanome dele, eu acho que o despertar seria isso mesmo, tipo, em vez de algo específico, tudo em volta dele é aquecido. Então, ele vira basicamente um inferno ambulante, né? Vamos dizer. O calor dele é a lastra por tudo em volta. Acho que é meio que engraçado. Também não tem muito o que fazer, porque... É... O que você pensa? Que ele vai aquecer a pessoa internamente? Não. Não. Não, isso é meio... Meio ridículo. Não faz sentido ele aqueceu. Ele pode aquecer... Ele só de olhar já aquece? Não. Não faz sentido. Então, acho que é isso mesmo. Ele... Tem um maior com... Maior área de efeito, assim, da habilidade. Ele pode aquecer tudo em volta, ao invés de só uma coisa específica, então... Ele já faz isso, quando ele... Coloca as mãos na água ali, ele... Aquece todo o mar, naquela região. Mas é... Então, despertar... Netsu, Netsu no Mi. Infelizmente, o que eu cheguei nessa conclusão... É essa, né? De aquecer tudo ao redor. Então, controlar toda a temperatura aí... Ao redor e... A... Aumentar a temperatura... A níveis... Impossíveis de tolerar. É... Muito obrigado por assistir. Até o próximo episódio. Falou.